Que boca é essa? Eu dói Microplastia, efeito de plástica labial Eu dói Preenchimento profundo com hiperidratação Que boca é essa, Glam? Extremo conforto, efeito micro-pigmentação Eu dói Que boca, meu bem, esse jeito também Só é o Dora que põe Eu dói Que boca é essa? Novo Eudora Glam Microplastia Que boca é essa? Eu dói Eu dói